O começo do governo de Davi, após os primeiros percalços, foi meteórico. Houve vitórias nas guerras, construção do Palácio Real, completo reconhecimento como rei, boas relações com países amigos, conquistas de povos inimigos de Israel, enfim, tantas bênçãos que Davi entendeu que Jeová o havia confirmado no reino. O povo e os anciãos de Israel, impelidos pelo Espírito Santo que nos leva a toda a verdade, entenderam claramente que Davi foi o rei escolhido por Deus, devido às sábias decisões que tomou nos primeiros atos de seu reinado em Hebron, pela integridade de seu caráter e também pelas vitórias que deu ao povo escolhido durante o reinado de Saul. Por isso, disseram intensamente, também o Senhor Deus lhe disse, Como era costume no antigo Oriente Próximo, e ali também, um rei devia ser aprovado por seu respectivo Deus, chamando-o de pastor de seu povo, nesse caso, pelo único e verdadeiro Deus, Jeová. Sua primeira invasão foi contra os jebuzeus, conquistando seu último reduto em Jerusalém e sua fortaleza acima do Monte Sião, ambas com vitórias retumbantes que lhe permitiram estabelecer em Jerusalém a capital do reino. Esses triunfos faziam parte do plano de Deus, pois mais à frente, as expressões Monte Sião e Cidade de Jerusalém foram usadas pelos profetas para se referir às realidades celestiais e proféticas da cidade e do trono de Deus. Irão, rei de Tiro, buscou fazer alianças com Israel, reconhecendo o poder de Davi, enviando embaixadores, madeiras, carpinteiros e pedreiros para edificar a casa de Davi, sendo uma estratégia política para futuros acordos comerciais e políticos. Além disso, havia uma grande afinidade desse rei, que mais tarde demonstrou também simpatia com Salomão. Isso prova a influência do Espírito Santo sobre aqueles que estão ao redor dos filhos de Deus, para que todos possam ser abençoados. Davi venceu duas vezes os filisteus no vale de Refaim. Ele consultou a Jeová fervorosamente a ponto de o Senhor lhe mostrar a estratégia para derrotar os inimigos de Israel. Essas vitórias foram surpreendentes, porque foram consecutivas, e com uma estratégia diferente cada vez. E Deus foi honrado com essas vitórias. Tudo isso pode acontecer conosco. Sermos vitoriosos, se buscarmos Jesus fervorosamente para ter as nossas vitórias espirituais contra o mal e para ser uma bênção onde quer que estejamos, por amor aos outros. Ótimo dia para você, com a bênção do Pai Celestial. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto